A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboelizado abriu a semana em R$ 51,50 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 53,00. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,10 e a vaca gorda em R$ 4,50 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.